All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies... Gente, vamos falar aqui de organização, decoração. Vocês estão com quanto de orçamento pra isso? Então, a Terezinha vai ser a dama de honra, então, consequentemente, ela vai bancar tudo, tá tranquilo. Pô, mas a dama de honra tem que ter muito dinheiro pra pano, hein, gente? Pra fazer a roupa de Terezinha, bota pano nisso, hein? Mas ela... Você, Jéssica, não tô entendendo, você falou que não queria festa. Não, eu não quero festa, mas Michael exigiu, ele quer tudo à moda antiga, old school. Tá, então, vamos fazer o seguinte, já que ele gosta da moda antiga, o que vocês acham de botar assim, uma sinfonia clássica, uma... O que vocês acham, hein? De colocar uma sinfonia na porta, na entrada? Não, eu acho que é muito dinheiro, não dá. Uma coisa mais em conta, né? Melhor. Quer botar tato de quebra-barraco, cantar aleluia? Fechado, fechou, fechou, pronto. E o bolo, gente? O bolo é comigo, o bolo é comigo, e só tá faltando leite condensado que eu não tô encontrando em lugar nenhum. É porque você tem que chegar no mercado e pedir milk condensation. Milk condensation. Milk condensation. 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 Tá, tá bom. Chubiruba, posso te ajudar em alguma coisa? Não me olha! Não pode ver a noiva. Não pode ver a noiva antes, garoto. Por quê? Porque não pode. Vira pra lá, fecha os olhos. É bom? É noiva antes da azar, Michael. Ó, tá, tá bom. Não tô vendo mais. Tudo bem que você casar com ela já tá dando azar, né? Não, tá. Mas vamos lá, gente. Olha só. Queria aproveitar que vocês estão juntos aqui. Queria resolver... Ó, já consegui uma charrete pra levar o noivo pro casamento. Como assim? Só o noivo? Porque eu pensei em botar você numa gaiola. Botar você na gaiola das loucas, né? Só se for. Chubiruba? Ah, Chubiruba, cadê você? Tô aqui. Chubiruba, mas assim, eu tinha imaginado uma coisa legal, uma coisa bacana, assim. É um casamento romântico, sabe? Ai, não pira, Michael. Deixa de frescura. Último tocozinho antes de eu sair. Roupa, figurino, né? Eu peguei no pet shop três pra você do seu tamanho. Peguei pincher, peguei chihuahua e peguei Yorkshire interrier. E aí você fica muito à vontade. Tá rindo de que, ó. Não me olha! Vira lata? Olha só, pode pegar do chihuahua pra mim e o da vaga pra você. Tá, não esquece. Boa sorte. 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 Jéssica. Oi! Jéssica, pelo amor de Deus. Que que ouve? Eu soube que você escolheu Teresinha pra ser sua madrinha. Diz que não é verdade. Ai, amor. Infelizmente, não tem como você ser minha bridesmaid. Como assim, Jéssica? Você sabe que esse sempre foi o meu sonho, cara. Entrar numa igreja toda de branco, virgem maravilhosa. Então você tem que casar, viado. Eu tô falando sério, esmorfete! Ai, Ferdinando, numa boa, não fica assim, tá? Porque, infelizmente, eu tenho que te falar a real. Assim, um casamento, ele envolve o quê? Ele envolve grana, patrocínio, lei de incentivo, entendeu? Mensalão, tá? Coisa que você não tem como arcar. Ah, mas eu posso arcar um tapa na sua cara, tá, VJ? Porque você é uma mercenária, interesseira, cruel. Poxa, Ferdinando, eu só tô falando a verdade. Entendeu? E tem outra. Talvez, eu não sei ainda se eu vou te convidar. Ah, como assim? Agora vai me desconvidar também? Como é que eu vou te desconvidar se eu nem te convidei, Ferdinando? Monstra! Você é uma monstra! Monstra! Ai, gente, pelo amor de Deus! Monstra! O que a Jéssica te fez, Ferdinando? Você não se acredita que ela chamou Terezinha e não me chamou? Calma, por favor. Ai, gente! Não, por favor, calma. É sério, não, é sério! Calma, respira, Ferdinando, respira. Respira. É que as noivas, elas ficam nervosas mesmo. Ai, meu Deus, calma. E a Jéssica? A Jéssica tá duplamente nervosa por causa do casamento e dessa promoção. O que é a promoção, dona Jo? É, a promoção que eu ganhei lá na farmácia, que deu direito a uma lua de mel no Caribe com tudo pago. Só que tem que ser casado. Ah, que interessante. Não é? E o Michael tá sabendo dessa história? Aí eu já não tô sabendo muito bem. Mas é melhor a gente não se meter nessa história, certo? Cabe a nós o quê? Curtir a festa, comer, beber, brincar, não é não? Curtir. Então, eu vou nessa. Vai lá, Dona Sol. Tá bem, meu amor? Vai lá. Tá bom. Agora... Agora eu viro a noiva do Chuck.